Vou conversar com o professor aqui. E aí professor, como é que é a avaliação aí desse dia maravilhoso aí? Ah, hoje foi um dia muito especial, né? Muito atípico também, muitas modalidades num dia só, mas no final a molecada entende. Hoje foi a primeira vez que a gente teve a primeira experiência hoje dos femininos, tivemos o joguinho do sub-10, né? Do sub-7, sub-10, depois tivemos o jogo depois do sub-13, 14, e agora dos maiores, né? Então, pra eles, assim, de ver eles seguindo a filosofia, daí eles ficam todos nervosos, essa ansiedade, acho que isso aí não tem preço, acho que eu falei pra eles, vamos seguir o que a gente faz, seguir nossa filosofia, que tudo vai dar certo. Então, acho que eles seguem o critério das defesas, acho que você percebeu no placar a nossa consistência na defesa, nos rebotes, e assim, a gente tem as limitações, mas a gente fica evoluindo a cada dia. E é um projeto que já começou há quatro meses e meio, e a gente tá colhendo frutos até do time feminino, como dos pequenos, e até dos mais velhos, tendo essa oportunidade de hoje, um dia muito especial pra todos eles, com certeza. Tá certo. E a sequência aí, como é que vai ser aí o planejamento? Treino, treino e treino. Sem férias. E tem campeonato no segundo semestre? Segundo semestre, temos o campeonato, estamos esperando a Liga desenvolver, sair da tabela dos jogos, mas provavelmente só depois das férias mesmo, que eu tenho uma conclusão mais positiva sobre isso. Tá certo, do nosso aporte aqui os parabéns, né? Realmente foi uma tarde muito bacana. Eu que agradeço a RSL, a todo mundo, todo o pessoal da equipe que tá junto, apoiando, e apoiando também no projeto, e estando aí compartilhando com esses meninos uma história de vida, e vai ficar gravado pro resto da vida pra eles aí. Beleza, até mais. Valeu, Anny. Até mais. Aí, ó, com a palavra...